Muito obrigado a todos vocês pela atenção Nós teremos o sorteio da Telecena e logo após o sorteio da Telecena Teremos o Show do Milhão com as celebridades, com 12 cantores A todos mais uma vez o meu abraço e até a próxima semana Ou até logo mais com o Show do Milhão Tchau pessoal Casa dos Artistas, oferecimento Novo Palio O carro que está mudando seus conceitos E Kaiser, a cerveja que sempre vai bem